Qual filtro não é filtro com a minha priminha? Esse com certeza não é filtro A gente fez isso machucado aqui, ó, bem na... Tris, barulho Essa daqui, ó, ela fez bem aqui na boca, triste, né? Esse com certeza não é filtro A gente comprou um monte de aparelhinhos aqui na boca, né amiga? Então, tá, esse com certeza não é filtro A gente tá no Matos Martos Tá, esse com certeza é filtro Isso é filtro O brinco dela é filtro, tá gente? Tá, esse com certeza não é filtro É o nosso vídeo, não é o nosso espelho Aí, adivinharam que o filtro não é filtro?